A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Você procura para arravar capoeira para chegar no dia, para poder estudar, para poder trabalhar com outra situação e tiver uma oportunidade de trabalhar com uma capoeira, viver na capoeira vai, mas não é fácil. Outra língua é a pedriga, é muita discriminação, muito pelo conselho, não é fácil. Todos que estão lá vivendo, que aí voltam para o Brasil para morar, normalmente o Brasil, então, que às vezes eu tenho que viajar, a gente ficou com aquela análise, que é importante conhecer, é importante viajar, mas tendo a consciência do que é o outro lado, e por fim, que a gente não pode viver de fantasia, a gente tem que viver de realidade, tá legal? Tira. 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 Obrigado. 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 Então, isso que eu faço para vocês, que hoje em dia, vocês não precisam passar o tempo que a gente está passando. Hoje tem vários projetos aí, que o aluno tem possibilidade de fazer uma boa tatuera, tem um projeto de mais educação, eu não sei se tem aqui, tem um projeto de escola verga, então o aluno hoje não acredita se não quiser, se não quiser mesmo, porque tem várias oportunidades de um aluno se dedicar à coelha, se dedicar à coelha é uma coisa, e estudar também é outra. Não adianta você ser um bom papelista, porque não é estudante. Tudo que eu falei, hoje, meus amigos me dedicavam, hoje pegavam para comigo. Antigamente, eu podia usar uma balada branca, para poder passar por dentro, ele estava chamado para fazer buzeiro, porque estava todo branco. Hoje não, hoje a gente conquistou, a gente vai bater no meio de buzeiro. A gente dissemos. Por quê? Foi muita luz ainda para chegar, quando a gente chegou. E eu espero que vocês, que estão agora novos, como o mestre ministro falou, para mostrar que é bom, é preciso bater, gente, tá? Porque eu espero que ele não vivo, e não é irmão morto dentro da calvadeira. E acontece. Aquele momento, isso é um adversário. TV Jampa. Bem pertinho de você, em todos os momentos. Sejam bem-vindos.